O gol na temporada, o Flamengo estava precisando dessa vitória e você precisando desse gol, eu imagino, né? É, estava ansioso para sair esse gol, tive uma chance ali, acabei furando a bola, acho que era ansiedade também, mas, graças a Deus, fizemos uma jogada boa ali, consegui concluir bem, era o que dava para fazer e saiu esse primeiro gol, num momento importante do jogo, que ajudou a equipe a ter mais um gol na frente, para ter uma tranquilidade, acho que hoje a gente pôde fazer mais um grande jogo e com a vitória, que era o mais importante, a gente vem evoluindo, só que não estava vencendo, né? A gente precisava dessa vitória para poder dar uma confiança maior para esse trabalho aí que vem sendo feito. Vai, Beto, eu queria aproveitar a tua experiência, o futebol brasileiro hoje foi meio sacudido, né? Por casos de jogadores envolvidos e que estão sendo investigados em apostas, Você como atleta profissional, quando vê isso tudo acontecer na tua profissão, como é que você se sente? É muito triste, cara. A gente luta tanto para chegar nessa posição que a gente está hoje, sonhos de muitas crianças, Nós somos exemplos, não julgo quem faz, mas eu sei que é errado, cada um sabe onde aperta o calo, mas a gente sabe que tem que ser punido, tem que ser investigado e ser rígido, né? Para que não aconteça isso, porque é um esporte que é muito inclusivo, tem muita responsabilidade, A gente precisa cuidar do nosso futebol, cuidar da... e ter responsabilidade no que a gente faz. Então, é triste, triste pelo momento que está acontecendo tudo e espero que a gente possa sair daqui com ensinamentos e ver o caminho certo a ser seguido. Obrigado.